Vocês, como é que vocês conseguiram recuperar? Tem denúncia? Teve um trabalho também de busca aí atrás dos caras. Boa noite, Débora. Boa noite, Natália. Boa noite, telespectadores. A Polícia Militar, através da CPE, Braço Forte e Aparecida, a CPE, assim que sai de serviço para as ruas, os policiais nossos, nós temos uma relação de caráter geral. Os caráter geral são veículos roubados e furtados na região. E nosso objetivo é levar a paz para a sociedade e também a procura desses veículos foram furtados ou roubados com o objetivo de fazer a restituição deles às pessoas que foram vítimas. Então, de portas as informações desses veículos roubados e furtados, nossas equipes em patrulhamento pelo setor Vilar de Garavelo conseguiu identificar uma residência. E nessa residência foi localizado duas mortes furtadas. Uma tinha sido furtada ontem, no setor Jardim Luz, em Aparecida, e a outra na Cidade Livre, também no município de Aparecida. O engraçado é que chegamos lá, tinha um menor de idade, e os apetrechos, prontos para adulteração, já estavam tudo lá. Para desmanchar, né? Isso. Se a polícia militar não se antecede aos criminosos, esses veículos já teriam sido adulterados e estavam no mercado novamente. O negócio é rápido. Eles pegam, hoje mesmo já estava levando para desmanchar e tem gente que compra. Justamente. Hoje mesmo já estavam preparando lá para desmanchar. Inclusive, o menor de idade não tem passagem. E o maior de idade, que é o responsável pelos furtos, tem quatro antecedentes criminais. Crime de homicídio, crime de roubo, porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas. Isso ruim, né? E há menos de 30 dias tinha saído da prisão. Ou seja, em um mês o cara está solto, já está ensinando a maldade para o garoto. Justamente. É um mês solto, ensinando maldade e praticando crimes novamente. Mas a CPE, braço forte, parecida, está aí, pronta para combater esses criminosos. Com certeza, tenente. Mais aí uma ocorrência. Obrigada por vocês terem falado. Só vale um alerta também, Natália, que como tem um desmanche aí envolvido numa residência, infelizmente tem peças que são anunciadas em sites, compras de venda, né? Galera negocia ali pessoalmente. Quem compra acaba sustentando esse tipo de crime.